No último sábado, os agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito passaram a pôr em prática todos os processos de mudanças em alguns trechos nas ruas, principalmente aqui na Avenida Antônio Gomes de Barros e nas ruas paralelas, promovendo, claro, nessas mudanças, uma ideia de maior mobilidade, de organização. E nós vamos agora com o Fernando Palmeira, direto das ruas, direto no local, ao lado do Flávio Santos, para trazer informações deste binário, quais são as mudanças e como anda exatamente, depois dessas mudanças, o fluxo de veículos, se há um entendimento dos condutores, dos empresários, dos moradores da região. Fernando, é com você. Ok, meu caro Viderlana, hoje um abraço para você, boa tarde, já desejando antecipadamente para todos que nos assistem, para a nossa equipe. É isso mesmo, nós falamos sobre mudanças aqui na rua Paulo Falcão e adjacências na Jatiuca. E aqui Mauro Monteiro é comerciante e tem algumas observações a fazer. O que é que não está de bom agrado ou, na prática, o que é que é inviável aí nessas mudanças? Bom, primeiro, sem solicitar nenhuma projeção com os moradores, com os comerciantes locais. Isso vem a prejudicar a gente no trânsito aqui e até o estacionamento dos próprios clientes na rua, né? Então, deveria ter uma consulta pública para poder haver essas mudanças. Então, essa é a minha opinião. Quando aconteceram ou estão acontecendo as mudanças, as placas já estão sendo colocadas aí, aliás, já está tudo funcionando no novo modelo, o que não era contramão passa a ser. Isso, nesse fluxo, traz alguma dificuldade de acesso aos estabelecimentos, especialmente o seu aqui? Com certeza, com certeza. Mas depois vai se adaptando, né? Mas, a princípio, fica muito tumultuado, entendeu? Muito problema. E a gente gostaria que fosse avisado com antecedência e formar o fluxo normal, né? O senhor teve algum contato com alguém da SMTT para mostrar o seu ponto de vista? Não, até o momento, não. Nem também foi procurado? Não, não. Inclusive, tem o cargo e descarga aqui, está sendo prejudicado, né? Para colocar o carro, gostaria, inclusive, até saber como é que vai ficar a minha situação para eu carregar e descarregar o carro. Entendeu? O carro da empresa. E agora, o que é que o senhor gostaria de dizer, aproveitando a presença da TV Mar nesse momento aqui em loco? Eu espero que ocorra tudo bem, que fique satisfatório para todos, né? Inclusive para a população, né? Toda mudança traz, realmente, todos esses questionamentos, adaptação, como bem foi colocado aqui o comerciante. E a gente espera que essa mudança, como é o intuito da SMTT, seja para melhor. Aqui já passou, agora há pouco, uma viatura da SMTT. O pessoal está procurando orientar. É uma fase de adaptação, mas isso não significa dizer que se trouxer algum transtorno e que traga prejuízo para quem reside ou para quem comercializa aqui na região, claro que vai haver uma nova mudança e uma adaptação. E a gente espera que essa mudança, mesmo como novidade, não traga nenhum prejuízo, a não ser essa expectativa de mudança. É o que todos nós esperamos. Aqui da Jatiuca, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardondo Melo, no canal 525 NET. É de se compreender as observações do empresário que concedeu essa entrevista ao repórter Fernando Palmeira, mas essa mudança, para quem anda na região, acaba sendo também de um valor enorme. Para quem precisa ter mais fluidez no trânsito, nas proximidades do Marcel Shopping, o deslocamento ali em horários considerados de pico, aqueles horários próximos às 18 horas ali, o trânsito fica complicado. E com os estabelecimentos, com carros de um lado, carros do outro, que só fica a faixa do meio como passagem, quando se tem esse duplo sentido no processo realmente da via, acaba realmente prejudicando a passagem dos condutores. E agora, com essa organização, lembrando que mesmo sem uma consulta, como o empresário disse também, a SMTT há várias semanas realizou estudos, passando pelo local, agentes da SMTT ali também um pouco mais adiante no cruzamento para poder orientar os condutores, principalmente aqueles que pegam, por exemplo, o sentido com o Marcel Shopping, para o Marcel Shopping, para a Ola, que vai sair ali na Ponta Verde, acaba tendo um pouco mais de tranquilidade nesse momento e com um senso de organização maior nesses trechos que são considerados paralelos aqui à Avenida Melha Rosa, a Avenida do Tom Antônio Gomes de Barros, aqui na Jatiuca, tá certo? E eu diria que o tempo será importante para esse novo momento para os condutores, para os moradores, para os empresários aqui na Jatiuca. E é preciso ter paciência, porque só foi sábado, de forma realmente oficial, colocada em prática essa mudança em mais um binário em Maceió. Vamos, nesse momento do programa, agora, começar a semana falando de educação financeira. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Jorge Chaves, ele é professor e assessor de investimentos, que vai nos explicar, entre os assuntos que nós vamos abordar aqui no programa, essa responsabilidade que cada um tem de ensinar a seus filhos, de mostrar o quanto é importante uma boa educação financeira para o restante da vida daquela pessoa. Jorge, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Tudo bem, para mim é um prazer e uma honra estar aqui para falar sobre esse tema que eu tenho estudado nos últimos tempos. E é fundamental essa questão da educação financeira. E eu sempre gosto de começar as entrevistas falando que a nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Você ter esse equilíbrio, esse controle das suas finanças, e isso vai transformar tudo o que está ao seu redor. A questão do equilíbrio financeiro é fundamental para a paz, para você poder desfrutar, inclusive, as coisas da vida. É uma das coisas que eu sempre falo que o dinheiro, por exemplo, não compra felicidade, mas a falta do dinheiro automaticamente gera infelicidade. E basicamente é isso, nós temos que buscar a educação financeira para que nós não venhamos a ficar escravos do sistema financeiro, que no Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo. E você tem trabalhado ao longo desses anos em ensinar as pessoas, despertar também nas pessoas esse desejo de organizar as suas contas. Como é que tem sido, tem crescido essa procura? As pessoas têm se mostrado mais preocupadas com essa parte financeira, Jorge? Essa questão do dinheiro, ela é complicada. Em que sentido? Às vezes, chegam pessoas para a minha assessoria financeira, chegam lá e dizem, olha, eu tenho um milhão de reais na conta. Isso o marido. Ele chega e diz, olha, eu tenho esse um milhão de reais, mas minha mulher não pode saber, pelo amor de Deus. Também chegam mulheres que têm um milhão de reais e dizem, pelo amor de Deus, meu marido não pode saber. Então, essa questão do dinheiro é uma coisa complicada, porque você vem de duas famílias com padrões diferentes, com noções diferentes em relação ao dinheiro. Educação financeira não existe no Brasil, entrou na base comum curricular em 2018, ou seja, é uma coisa muito recente. Então, a educação financeira é de pai para filho. E o que é que eu sempre digo? Se você é um casal, a coisa tem que ser unida. Em que sentido? Você tem que ter uma conta conjunta dos pagamentos da casa, uma conta conjunta de investimento da casa, dos dois, e contas de investimento separadas, porque o sonho da mulher pode ser diferente do sonho do homem. Então, você aconselha que um casal, ele passe a ter, por exemplo, contas específicas? Isso. O homem tem a conta dele, eu quero comprar o carro, a mulher quer comprar uma bolsa. Mas aquela conta conjunta do investimento, por exemplo, é para viajar, então vai viajar a família. Bacana. Então, tem que ter primeiro essa questão. E em relação às crianças, o que é que eu tenho dito? Que você pegue uma caixinha e ponha R$ 5,00 por dia junto com ela. Certo. R$ 5,00, R$ 5,00. Eu vou arredondar para desse para a conta ficar mais fácil. Então, você chega lá com ela, R$ 10,00 por dia é muito dinheiro? Você acha que é muito dinheiro? Não, acredito que se você fizer um cálculo desses R$ 10,00 por semana e, consequentemente, por mês, aí você vai sentir o impacto e o valor do que é R$ 10,00. O que eu falo, em geral, eu falo diário. Porque as pessoas, geralmente, Jorge, elas acabam desprezando o consumo diário, mas que impacta no final das contas lá na frente. Também. Mas você veja, se eu colocar R$ 10,00 por dia nessa caixinha, no final do ano eu vou ter R$ 3.640,00. R$ 3.650,00. É um belo reveillon. Uma conta que eu fiz foi para a criança economizar do dia 1º até o dia das crianças. Dá 285 dias. Se você colocar R$ 10,00, dá R$ 2.850,00. Quando você for contar esse dinheiro com a criança, eu acho que ela nunca viu tanto dinheiro na vida. Isso vai marcar a vida da criança e mais. Isso vai deixar registrado de que, quando ela quiser comprar alguma coisa, ela sabe o que fazer. É o quê? Poupar. Investir. Então, num primeiro momento, você precisa que a criança desenvolva isso. Saber que ela precisa poupar. Nos cursos, eu tenho falado que todo mundo tem quatro caixinhas na cabeça. A caixa da receita, a caixa da despesa, a caixa do investimento e a caixa do empréstimo. Então, se eu ganho R$ 15,00, gasto R$ 10,00, sobra R$ 5,00 para ir para o investimento. Se eu for investir hoje, a taxa SELIC, a nossa taxa básica de juros, é R$ 13,75,00. Ok? Beleza, sobrou R$ 5,00, mas tem um detalhe. Se eu ganho R$ 10,00, gasto R$ 15,00, eu vou ter que ir para a caixinha do empréstimo. E, quando eu chego na caixinha do empréstimo, o juros do sexo especial é 160% ao ano. Então, se eu for investir, é R$ 13,00. Se eu for tomar emprestado, é R$ 160,00. A essa diferença, a gente chama de spread bancário. E, se você entrar nessa caixinha, que no curso eu brinco, que eu digo que é a caixinha do inferno. Entrou nessa caixinha do inferno, você se transforma em escravo do sistema. Você não vai conseguir sair. Uma conta que eu faço é a seguinte, R$ 2.500,00 investidos a 1% ao mês. Em 60 meses, você tem em torno de R$ 4.600,00. Agora, R$ 2.500,00, você não pagou a sua fatura do cartão de crédito, a taxa é, em média, 13% ao mês. Em 5 anos, você acha que eu vou estar devendo quanto? Chuta um valor? Uns R$ 30.000. R$ 4 milhões de reais. Nossa senhora, estou sendo muito generoso. Então, veja a importância desse controle do orçamento entre receita e despesa, para que você nunca vá para a caixinha do empréstimo e não se transforme em escravo do sistema. As pessoas, elas são seduzidas ao empréstimo, Jorge, por conta daquela necessidade, de repente, por ver uma capacidade maior de ter aquele valor sem tanto esforço alcançado naquele momento, sem calcular as consequências a longo prazo? Isso. Na maioria das vezes, nós somos imediatistas. Eu brinco, quando eu estou ministrando o curso de investimentos, eu falo que o brasileiro é piramideiro. O cara quer o resultado imediato e sem risco. Quando você diz que vai investir, vai ter um grande retorno sem risco, é mentira. Todo investimento tem risco. Todo investimento, seja ele qual for, tem risco. E qual o investimento mais seguro que nós temos no nosso país? Não é a poupança. As pessoas, a primeira sinapse que acontece é a poupança. Não, é o título público. Por quê? Porque é o governo que imprime o dinheiro. Então, se der alguma coisa, ele imprime o dinheiro e ele entrega. Então, tem várias questões. Essa questão do investimento, por exemplo, em renda variável. Uma das primeiras frases que eu falo no curso é que dinheiro que vai para a Bolsa de Valores é dinheiro disponível, que, se perdido, não faz falta. Você não pode pegar o dinheiro que você vai pagar uma conta, que você vai fazer alguma coisa e colocar na Bolsa. Por quê? É mercado de risco. E nós temos visto aí ultimamente essas notícias em relação às varejistas. E aí entra essa história do balanço das lojas americanas, que teve 20 bilhões de reais que não estavam declarados. E, simplesmente, a empresa tem patrimônio líquido hoje negativo. É esse tombo. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa situação das americanas. O que aconteceu exatamente para que as ações pudessem cair tanto assim? As ações estavam em 12 reais, já tinham caído bastante. Mas o sistema de varejo nosso funciona alavancado, que a gente chama. Ele sempre tem dívida. Inclusive, eu fiz um vídeo, postei no meu canal do YouTube, falando dessas dívidas. Quais eram as empresas que tinham dívida? Para a minha surpresa, a loja Zener tinha um caixa de um bilhão em caixa. A Arezzo, que está listada na Bolsa, tinha 100 milhões de dinheiro em caixa. Então, numa época de salique alta, empresas que têm caixa positivo, elas são beneficiadas. Porque tem a gestão financeira e você tem essa vantagem. Essa vantagem, veja, a Loja Americanas tem 8,5 bilhões no caixa. E uma dívida bruta de 20 bilhões. Só que essa dívida bruta de 20 bilhões era a declarada. Do nada, trocou o CEO da Loja Americanas, o cara foi fazer uma auditoria e disse, epa, tem coisa errada aqui. Do nada, apareceu uma dívida de mais 20 bilhões. Nossa Senhora. Então, o acionista da Loja Americana simplesmente quebrou. Uma ação que sai de R$ 12,00 para R$ 3,00. Eu olhei hoje no pregão e ela pediu imediatamente o pedido de recuperação judicial. Os bancos querendo pegar o caixa para diminuir a dívida. Mas aí você tem uma empresa que quebrou e que o patrimônio das famílias, das pessoas, foi eximado. Então, tem que saber que, infelizmente, no Brasil, aconteceu isso com as lojas americanas, aconteceu com o IRB, que foram empresas que tinham grande valor e hoje não valem praticamente nada. Então, renda variável, tem que ter cuidado. Jorge, eu quero agradecer demais a sua participação. Poderemos passar aqui um programa inteiro, esclarecendo, tirando dúvidas. E tenho certeza que, em breve, o seu retorno aqui já estará garantido para poder conversar mais uma vez aqui sobre essas questões relacionadas, principalmente, à educação financeira, que acaba sendo, no final das contas, um assunto de interesse de todos nós. Está certo? Muito obrigado. Olha, eu queria agradecer e dizer que, infelizmente, no Brasil, as pessoas não aproveitam o alto juros que nós temos. O brasileiro não se aproveita disso, mas um prazer e uma honra estar aqui para falar desse tema tão instigante e que todo mundo precisa saber, conhecer, porque todo mundo trabalha e luta para ganhar o dinheiro e sustentar a nossa família e ser feliz. Sem sombra de dúvidas. Grande abraço. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Depois da participação aqui do Jorge Chaves, professor e assessor de investimentos, nós vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News, no último bloco, vai trazer muitas outras informações. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho